A cunhada de João Vacari Neto, o tesoureiro afastado do PT, se apresentou hoje à Polícia Federal em Curitiba. Marice Correia de Lima é investigada pela Operação Lava Jato, que apura denúncias de desvio de dinheiro da Petrobras. O juiz federal, Sérgio Moro, expediu o mandado de prisão temporária contra ela na quarta-feira.